E aí galera, mais uma questãozinha da FMJ 2023. Olha só, uma vela está acesa sobre uma mesa e distando 100 cm de uma parede. Há duas posições em que uma lente convergente de distância focal 16 pode ser colocada de forma adequada entre a vela e a parede para nela projetar uma imagem nítida dessa vela. Essas duas posições são tais que a lente deve distar da vela quanto? Muito bem galera, a primeira coisa que a gente nota aqui é que essa imagem vai ser real. Por quê? Porque ela vai ser projetada na parede, ok? E outra coisa importante é o princípio da reversibilidade. Nós encontraremos um valor para o P e naturalmente o P' nessa situação. Se você trocar de posição, o caminho da luz é o mesmo. Então galera, de acordo com os dados, a soma do P e P', a abscissa objeto e imagem dá 100. E nos permite dizer que o P' é 100 menos P. Por outro lado, usando a equação de Gauss, nós sabemos que a distância focal é o produto das abscissas dividido pela soma. Logo, simplificando, vamos obter uma equação quadrática. Vai ficar aqui 100P menos P2 igual a 1600. Trocando os sinais, vai ficar assim, P2 menos 100P. Traz para cá o 1600 e troca o seu sinal. E aqui, gente, tem um jeito muito fácil de calcular. Você pode fazer essa conta usando a soma das raízes do produto. Você quer saber duas raízes cuja soma é 100 e o produto é 1600. Quem são elas? 20 e 80. Ou seja, quando o 20 for o P, o P' vai ser 80 e vice-versa. Isso por causa da reversibilidade. Então, a alternativa correta, item E, uma questão bem legal da FMJ 2023. E quem gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo. Valeu!